Salve, salve pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos entrando pelo perímetro urbano da cidade de Morretes, no Paraná. Vamos pernoitar por aqui hoje, já são quase 17 horas. A gente vai pernoitar por aqui e amanhã a gente segue viagem. Amanhã a gente faz a Serra da Graciosa e faz também a Serra da Macaca, no estado de São Paulo. Fazer um videozinho aí pra vocês, pessoal. Depois eu volto aqui procurando um local pra mim dormir aqui. Ali eu já vi que tem um monte de adesivos de motociclistas. Então uma pousada deve ser boa. Bem-vindo a Morretes. Vou fazer uma foto aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Vou dar uma voltinha aqui em Morretes. Aproveitar pra finalizar o video aí. Na sequência a gente procura uma hospedagem aí. Pra gente passar a noite. E provavelmente... E provavelmente... Centro, né? Eu vi uma placa ali, Centro Histórico. Tchau. 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 vi vários adesivos lá de motociclistas e isso quer dizer que a pousada é boa é indicado aí pelo pessoal muito bonito aqui pessoal bem bacana mesmo o que é o centro histórico da cidade de morretes o paraná eu vou até ali na frente o que bacana isso aqui pessoal o misturado a vila show de bola umas barraquinhas aqui com doces olha que legal isso aqui pessoal o que bacana cidade de morretes a igreja do evangelho quadrangular muito bonito pessoal muito bacana isso aqui pode passar de moto aqui garoto beleza valeu aí que bacana isso aqui pessoal que legal cara show pessoalzinho ali no barco passeando ali vou fazer mais uma foto aqui pessoal vou fazer mais uma foto aqui pessoal olha que interessante isso aqui bem bonito pessoal bem legal mesmo cidade de morretes paraná que bacana dô você você vai fica Deixa eu pegar o barco ali, quero pegar o barco ali para vocês, no vídeo e na foto aqui. Legal pessoal, muito bacana isso aqui. Cidade de Morretes, no Paraná, bem top mesmo. Você sai ali, vou sair aqui, aí eu pego a terceira ali. Obrigado. Pessoal aí, tudo nas bikes, tudo andando, tudo é show de bola isso aqui pessoal. Que cidade linda, cara. Muito bonita mesmo a cidade, viu? 17 horas e 3 minutos. Vou dar mais uma volta aí, mais uma voltinha aí, enquanto finaliza o vídeo. Eu vou pernoitar ali atrás. Que cidadezinha top. Cidade de Morretes, no Paraná. Bem-vindo a Morretes. Estrada da Graciosa. Estrada da Graciosa. Mas nós não vamos nela não, nós vamos... Só amanhã que a gente vai fazer a Graciosa. Estrada da Graciosa. Aqui a Prefeitura aqui pessoal. Olha que bacana isso aqui, cara. Estação ali. Prefeitura Municipal de Morretes. Estrada da Graciosa. 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 Muito top pessoal Top, top, top Cidade de Morretes no Paraná Vou até ali na frente Aí eu vou voltar Acho que aqui já Na sentida graciosa mesmo Vou fazer o retorno lá E vamos voltar Estrada da Graciosa O PR410 A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai voltar É isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo hein, vou desejar a todos hein. Um excelente e abençoada noite, fiquem todos com Deus aí pessoal, e até o próximo aí, se Deus quiser pessoal, amanhã nós seguiríamos viagem, agora é descansar. Amém. 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 Valeu pessoal, até o próximo, se Deus quiser.